Música Tamo junto pessoal, nessa manhã de sexta-feira aqui na horta Eu estou gravando do meu celular porque fiz o favor de esquecer o cartão da minha câmera Mas não vou ir embora buscar não, vou gravar o Rogério aqui, bom dia Rogério Bom dia Vai tirar quantas dúzias aí? Meia dúzia Meia dúzia? Rogério, posso ver esse máximo? Opa, vamos pegar outro Olha o tamanho do máximo Está vendendo quantas dúzias da couve-manteiga aqui Rogério? Vinte Vinte conto, doze massas desse aí Sabe o que? Um real e oitenta cada massa Quase dois conto cada um Essa couve-manteiga aqui ó É a couve que eu mando muda para você Já mandei para muita gente Essa sua couve aqui falando isso né Rogério? Está famosa aí bicho Está no Brasil todo aí, até para o Pará já mandei Olha como está bonito aqui ó Está bonita e muito bonita E de curiosidade quero mostrar para vocês uma foto Que o meu seguidor Aguinaldo, um abraço para o Aguinaldo Muito gente boa me mandou Olha o tamanho do pé de couve Ele é lá das Minas Gerais Voltando aqui para o Rogério Rogério, quantas folhas o senhor coloca em cada maço aí? Quinze folhas, dezesseis Quinze, dezesseis é mais pelo volume né Rogério? É E também vai do cliente né Porque tem uns clientes que você gosta mais Outros já é meio Enjoado Enjoado né Então, assim vai Rogério, o que você tem plantado aí na sua horta? Corre alface Cebolinha Corre alface, cebolinha E salsa E salsa Tudo que o senhor tem plantado aí, o senhor está colhendo Estou Ó, que bom hein Essa época é bom ter bastante coisa para colher Ó, para quem não Posso arrancar uma muda aqui Rogério? Pode Ó, essa aqui é a muda que eu mando para vocês Você planta ela na terra desse jeito aqui Pode tirar até esse talinho aqui ó Com raiz E logo você vai ter uma couve assim ó E A melhor parte Ela vai brotar Essas mudinhas aqui Você pode encher um talinho desse aqui de couve aqui ó Em Quatro meses Rogério? É Quatro meses Aí ó Confirmando comigo hein Então uns quatro meses você já Está com um talinho desse aqui De couve manteiga Colhendo E se fizer o manejo correto Você nunca mais vai perder Essa qualidade de couve Na sua roça Interessado? Na descrição do vídeo aí Tem o nosso contato Chama lá Vem com nós Rogério faz quanto tempo que o senhor plantou Esse talãozinho de couve aqui? São seis meses que eu estou tirando dela Seis meses que o senhor está tirando? Olha E esse aqui foi aquela história né Rogério? Você tirou do canto lá Trouxe para cá Plantou E agora está tirando E eu Mandando para o povo E ó Uma couve Olha o tamanho da folha Tira uma folha e mostra para nós Ele nem escolhe ó Chega e pega Rogério Vamos lá Falar um pouquinho do manejo dessa couve aqui O que que o senhor usa nela? Adubo Adubo qual tipo? 10-10 O NPK 10-10-10 É Quantas vezes assim Qual o intervalo que o senhor usa? De 15 dias eu jogo um pouquinho 15-15 dias Limpa o mato e joga? É Tá E algum agrotóxico Algum Para matar bicho? Só o pujão Matar o pujãozinho Matar o pulgãozinho E o que o senhor usa? É O sabre O sabre É Aí ó O pujão Ele usa o sabre Na couve Rogério Esse senhor tem problema De lesma aqui na sua horta? Não Não né? Tenho Nunca teve? Não Tá certo Rogério Você falou que tem cebolinha né? Tem Depois Hoje não né? Vamos deixar um pouquinho mais para frente Queria falar um pouquinho sobre o manejo seu da cebolinha Que o pessoal Eu gravo aqui a cebolinha meu O pessoal fala Nossa Marcos Que cebolinha bonita O que o pessoal usa aí e tal Então Vamos se comprometer aí a falar para o povo Como o senhor planta a cebolinha aqui Para a semana eu vou plantar Para a semana o senhor vai plantar? Boa Então Vai ser no meio da semana mesmo Hoje Já estamos mais para o fim da semana Mas Vamos Falar um pouquinho sobre esse manejo Da cebolinha de horta E lembrando hein A cebolinha dele é o esquema da couve aqui ó As mudas ele tira da própria terra dele E assim vai fazendo Forever né? Para sempre né Rogério? Não deixa perder Não foi meia dúzia não já? Nós conversando aí né? Apesar assim tem as envidas contadas né? Ó Mostra uma fita de imbira para nós também Rogério Vou mostrar para o pessoal aqui Que eu também tenho Olha ó Essa é a imbira que ele usa Para amarrar couve Cebolinha Salsa Coeta Tudo né Rogério? É E eu tenho muda dela também hein Se interessa ó Olha ela no pé da roça dele aqui ó Manda uma mudinha dessa aqui para vocês Vocês enchem só a roça aí Que isso daí Durante muito e muito tempo hein Pô mas Está dando até fome olhar para essa couve aqui hein Rogério Olha o tamanho dessa folha aqui Rapaz Aí é uma Uma couve Muito bem cuidado hein Rogério Muito bem cuidado mesmo Terminou Rogério? Só mergulha na água ali E pronto né? É Beleza Rogério obrigado por ter me recebido aqui na sua ordem Nessa manhã Que eu esqueci o cartão de memória da câmera Ali ó A meia dúzia dele Rapidinho o trabalho Uma couve Muito bonito Muito bonito Boa noite Beleza Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau, tchau. Tchau. Tchau.